Eu passo a apresentar aqui o professor Hélder Mota Filipe, uma pessoa que, antes de ser bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, é professor associado à Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, vice-presidente do Instituto de Saúde baseado na evidência, é também membro dos painéis de peritagem do IFARMED e das diferentes comissões de avaliação de tecnologias da saúde do Ministério da Saúde, membro da Comissão Ética, Ciências e da Vida, membro também da Comissão Ética do ABC, do Algarve Biomedical Center, e é perito na EMA, na Agência Europeia do Medicamento, onde tem exercido funções na revisão da legislação, nas consultas que estão a ser feitas para a, portanto, revisão na legislação do medicamento promovida pela Comissão Europeia atualmente. Professor, pegando aqui nesta sua apresentação e na sua experiência, que esquecem de mencionar aqui também nesta apresentação, como presidente do IFARMED e, portanto, vice-presidente do IFARMED, portanto, uma grande experiência na atividade reguladora, pegávamos aqui nesta sua experiência para procurarmos encontrar o papel dos farmacêuticos na promoção da saúde e do bem-estar. Muito bem. O papel do farmacêutico tem vindo a alterar-se com o tempo, não é? E tem mudado nos últimos 100 anos de o fabricante do medicamento para um papel mais clínico e de maior intervenção, quer no doente, quer na sociedade. E, portanto, com a industrialização do fabrico de medicamentos, os farmacêuticos continuam a ter um papel fundamental nesse processo, mas, grosso modo, a profissão tem-se virado mais, ou grande parte da profissão, ou a profissão em cada vez maior número, tem-se virado mais para a intervenção clínica, digamos assim, sendo que clínico se refere ao doente e, portanto, intervenção no doente. E este é um aspecto importante e que cada vez vai ser mais importante, que é a intervenção do farmacêutico na prestação de cuidados e no aumento da informação e da literacia em saúde e, nomeadamente, também no envolvimento nas campanhas de saúde pública, mas também nas campanhas de identificação de riscos e rastreios que permitam que as farmácias comunitárias, e agora estou a falar basicamente dos farmacêuticos comunitários, se possam transformar numa porta de entrada no sistema de saúde. E eu digo que se possam transformar porque, ao contrário daquilo que se diz frequentemente relativamente ao papel das farmácias e dos farmacêuticos, a nível do acesso aos cuidados e ao sistema de saúde, as farmácias neste momento não são ainda uma porta de entrada no sistema de saúde. Porquê? Porque se o doente entrar na farmácia e entra com frequência e há milhões de cidadãos a entrar todos os dias nas farmácias comunitárias e internas e com os farmacêuticos, se o farmacêutico tem que identificar qualquer risco ou situações compatíveis com determinada alteração da saúde ou compatíveis com doença, não tem neste momento mecanismos que permitam fazer entrar os doentes no sistema. Por exemplo, se eu for a uma farmácia e se me medirem os níveis de glicémia de forma adequada, etc., como os farmacêuticos sabem e têm competência para fazer, e se eu tiver um valor elevado de glicémia, nenhum farmacêutico vai fazer o diagnóstico e dizer que eu sou diabético, mas tem a perceção que eu tenho valores compatíveis com. E o que seria normal era que, tendo eu valores compatíveis com, pudesse entrar, através da farmácia comunitária, no sistema. Hoje ainda não é possível porque não temos os mecanismos que permitam referenciar estes doentes para o interior do sistema, nomeadamente do Serviço Nacional de Saúde. Este é um aspecto que tem vindo a ser desenvolvido na sequência daquilo que eu disse da tendência dos farmacêuticos a intervirem mais no sistema de saúde, mas que ainda não acontece. Nós temos agora duas medidas, que são medidas que estão a ser implementadas e que estavam inscritas no Orçamento de Estado para este ano, que é a renovação da prescrição em doentes crónicos e o acesso em proximidade a medicamentos até agora apenas acessíveis a nível da farmácia hospitalar. Estes são dois aspectos que vão na direção certa, de maior intervenção ou do aproveitamento potencial do farmacêutico comunitário, no sentido de melhorar o acesso a cuidados de saúde e facilitar a vida dos doentes, mas ainda não é, digamos, uma abordagem sistemática. E esse é um dos objetivos da ordem dos farmacêuticos, é ajudar que o farmacêutico se transforme verdadeiramente num farmacêutico com uma intervenção mais clínica, com um papel maior, que não seja apenas e que já é importante, de dispensa de medicamentos, e dispensa de medicamentos não é venda de medicamentos. Obviamente, na maioria dos casos, há uma venda envolvida, mas dispensa é outra coisa. Dispensa é cumprir aquilo que a legislação pede ao farmacêutico, que é, para além de dar acesso ao medicamento, dar acesso a um conjunto de informação que permita o uso racional e adequado do medicamento para atingir as mais valias terapêuticas associadas ao medicamento, isto passa muitas vezes despercebido, mas é um papel fundamental. Mas, para além deste papel, aproveitar o potencial do farmacêutico comunitário, em termos de formação técnico-científica, mas também de disponibilidade e de localização, porque os farmacêuticos trabalham, os farmacêuticos comunitários, em 2.800 farmácias comunitárias que estão homogeneamente distribuídas, pelo resultado das regras de implementação das farmácias comunitárias, que permite esta intervenção. E falando aqui de dados em saúde, tem havido alguns progressos em matéria da partilha de dados por parte da farmácia comunitária com o Serviço Nacional de Saúde? Tem. Quero da farmácia comunitária, quero da farmácia hospitalar. E gostava de sublinhar os passos que têm sido dados por este governo nesse sentido, que é, que ao fim e ao cabo, o sentido natural. Nós não podemos ter uma boa decisão se não tivermos um conjunto de informação. E a informação relevante, nomeadamente, de dados em saúde, dados clínicos dos próprios doentes. Eu dou apenas dois exemplos. A nível da farmácia hospitalar, que foi criado o perfil do farmacêutico hospitalar, já havia o perfil do médico, o perfil do enfermeiro, mas não havia o perfil do farmacêutico hospitalar, que permitisse ao farmacêutico hospitalar, na sua atividade clínica, ter acesso à informação relevante, informação clínica relevante pelos doentes. Sim, passou a acontecer. Mas também na farmácia comunitária, agora com estas novas medidas, quer com a medida da renovação da prescrição e a renovação da prescrição de doentes crónicos estabilizados, é fundamental que haja um conjunto de informação no momento em que o farmacêutico vai renovar a prescrição feita pelo doente. Até para garantir que não há sinais de destabilização do doente, ou ao mesmo tempo que não há duplicações terapêuticas, não há interações graves, etc. E pela primeira vez, os farmacêuticos vão ter acesso ao histórico de prescrição e dispensa daquele doente. E esse é um aspecto importante porque aumenta a qualidade e é o que faz sentido. Mas também, agora na decisão dos farmacêuticos comunitários começarem a vacinar contra a Covid, para além da vacina da gripe sazonal, também os farmacêuticos vão ter acesso ao histórico vacinal daquele doente para evitar, mais uma vez, duplicações de vacinas, etc, etc. E, ao mesmo tempo, a possibilidade de registar os dados de vacinação na plataforma de vacinas. E, portanto, este é o... São passos na direção certa que resultam no acesso a dados em saúde, mas também na geração de dados em saúde. E, portanto, há aqui um avanço que, provavelmente, passará um bocadinho despercebido, porque o que é importante é dar acesso aos doentes em proximidade, a medicamentos, e é dar acesso às vacinas, etc. Mas que, do ponto de vista profissional e da partilha de dados em saúde, é um avanço na direção certa e tenho que reconhecer, como bastonário da ordem dos farmacêuticos, que a disponibilidade e a compreensão para este aspecto quer da equipa do Ministério da Saúde, quer do diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, acho que é um contributo importante para um maior envolvimento e para os ganhos da intervenção dos farmacêuticos a bem dos doentes e do sistema. Muito bem. Fica aqui registada esta palavra de reconhecimento à direção executiva. De facto, é um trabalho que, se calhar, não é assim tão visível, mas vai, com certeza, ter impacto no médio e longo prazo e isto é importante e é de saudar. O SNS está num bom caminho, havendo esta nova direção executiva. foi uma medida bastante acertada. Certo. Eu pegava aqui na deixa daquilo que acaba de referir, no fundo, estas melhorias com a renovação, na prescrição dos doentes crónicos, para que não tenham que ir aos hospitais buscar as suas prescrições. Isto acaba por ser uma coisa que foi conseguida graças à pressão da Covid-19, não é? Na mesma, continua a haver resistências para não dar aos farmacêuticos o papel que eles poderiam ter no SNS e de que medida é que nós conseguimos demonstrar que esse papel é um papel que conduz à sustentabilidade, à reação de ganhos, a tudo o que eles podem usar no SNS de contas mais certas. Esse é um aspecto importante. Eu acho que a Covid o que nos ensinou, ou por outra, o que nos veio comprovar era qualquer coisa que nós já sabíamos, que é a vantagem de trabalharmos de forma multidisciplinar e em conjunto tendo o doente no centro. E muitos dos problemas que nós temos e muitas das limitações que nós temos muitas vezes que não nos permite prestar os cuidados adequados é porque nos esquecemos, embora estejamos sempre no discurso a pôr o doente no centro, nos esquecemos muitas vezes de verdadeiramente ter os interesses do doente no centro. E esse é um aspecto importante. Eu não acho que os farmacêuticos devam ter papéis que não sejam, primeiro, adequados à sua preparação, à sua formação, e há imenso que o farmacêutico pode fazer para além daquilo que já faz, mas é fundamental uma boa gestão dos recursos disponíveis. E uma boa gestão dos recursos disponíveis é utilizar tudo aquilo que é possível ser utilizado para melhorar os resultados. E é aí que os farmacêuticos têm de ser envolvidos mais do que têm sido envolvidos. Nós estamos numa situação que já vinha de trás e, portanto, não é apenas resultado da Covid-19, de um SNS que é a coluna vertebral do nosso sistema de saúde. Temos um Serviço Nacional de Saúde que está cada vez com mais dificuldade e temos que assumir isto, porque de outra maneira é, digamos, ligar evidência com dificuldades em cumprir a sua missão, que é uma missão nobre, com a qual eu concordo e acho que todos nós temos de trabalhar para que essa missão seja cumprida, que é garantir cuidados de saúde universais, gerais e tendencialmente gratuitos e, portanto, esta é a missão que o SNS deve cumprir e até de forma baseada na própria obrigação constitucional. Para isso, todos nós temos que ajudar, mas é preciso que o SNS se deixe ajudar também e, portanto, a primeira coisa é assumir as limitações e é verificar como é que se pode ajudar a combater essas limitações. E aí entram os farmacêuticos, nomeadamente os farmacêuticos comunitários, no poderem exercer papéis que são da sua competência e que permitem retirar pressão ao Sistema, ao Serviço Nacional de Saúde, quer a nível dos cuidados primários, quer a nível hospitalar. Estas duas medidas, com a renovação da prescrição feita pelo farmacêutico comunitário, uma prescrição médica, obviamente, sempre, mas que, de dois em dois meses, pode ser renovada pelo farmacêutico comunitário, mediante um conjunto de condições, faz com que um conjunto muito alargado de doentes não precise de se deslocar aos centros de saúde para verem quase que administrativamente a sua prescrição renovada e faz com que os médicos do centro de saúde não tenham que gastar tempo a renovar prescrições de doentes que muitas vezes não são os seus doentes e que eles não conhecem. Portanto, aqui há um ganho. também na outra medida que eu tinha falado e que está no orçamento de Estado e que está a ser implementada que é a dispensa de medicamentos hospitalares em proximidade faz com que doentes que tinham que percorrer muitas vezes grandes distâncias e faltar na maioria dos casos um dia ao trabalho ou deslocarem-se estando doentes e portanto frágeis apenas para ter acesso ao medicamento poderem agora ter acesso aos mesmos medicamentos em proximidade dispensados pelos farmacêuticos tal e qual como acontece no hospital sem que tenham que se deslocar. Esta é uma vantagem grande também que pode ser assumida pelos farmacêuticos comunitários e que tem a vantagem de diminuir melhorar as condições dos doentes e diminuir a pressão no Serviço Nacional de Saúde. É neste caminho que nós temos que continuar e há um conjunto das intervenções quer a nível do bem-estar quer da promoção da saúde quer da prestação de cuidados onde os farmacêuticos podem intervir mais retirando a tal pressão ao SNS e ajudando a que o SNS tenha mais capacidade para responder a outras necessidades que até agora têm tido dificuldade em responder. Sem dúvida. Falámos também aqui com a entrevista anterior à professora à doutora Emma Paulinho da Presidente da Associação Nacional de Farmácias que como é que vê o papel do farmacêutico na melhoria da eficácia do medicamento porque isso acaba por ser também reduzir os custos do SNS com medicamentos mais eficazes pessoas mais saudáveis menos gente a ir para o hospital não é? Portanto temos este papel e como é que isto poderia ser reforçado? Tem que ser reforçado e acho que não reforçar e não aproveitar toda a capacidade instalada para reforçar a utilização correta a utilização racional dos medicamentos no sentido de maximizar o valor desses medicamentos em termos de resultados em saúde é uma má gestão e ao mesmo tempo é diminuir a qualidade de vida dos doentes e portanto nós temos que ter muito cuidado e por isso é que eu no princípio falei da diferença entre vender o medicamento e dispensar o medicamento porque é fundamental dar acesso ao medicamento mas é também fundamental criar as condições para que o medicamento possa resultar no seu máximo valor e o máximo valor é medida em resultados em saúde e portanto os farmacêuticos podem e devem ter um maior envolvimento quer na utilização na boa utilização dos medicamentos mas também nas escolhas porque cada vez mais o sistema tem que escolher para doentes diferentes com uma mesma patologia provavelmente qual é o medicamento de todos os que estão indicados para a patologia o mais adequado para aquele doente e os farmacêuticos devem ser envolvidos o custo de efetividade é outro aspecto importante mas também a medição de resultados e a Ordem aqui tem uma clara noção desta importância nós estamos a começar a desenvolver aliás como a Ordem dos Médicos também já tem não só as especialidades que nós temos especialidades que estão organizadas em colégios de especialidade etc mas desenvolver competências a primeira competência em Oncologia e resulta de todo o avanço que tem havido nesta área infelizmente mas do ponto de vista técnico cria uma complexidade enorme tendo em conta as diferentes patologias porque nós estamos a dividir uma patologia oncológica por exemplo o câncer da mama num conjunto de diferentes patologias com diferentes indicações e diferentes formas de tratar e ao mesmo tempo estamos a ter cada vez mais medicamentos felizmente para tratar essas subclasses de doença e isto cria um sistema tão complexo que os farmacêuticos é uma tendência internacional têm a necessidade de criar competência específica nesta área portanto a primeira competência é Oncologia quer para farmacêuticos hospitalares quer para farmacêuticos comunitários este é outro aspecto importante porque os doentes oncológicos cada vez mais vivem felizmente fora do hospital mas continuam a ter a doença tem que a doença ser gerida com estes novos medicamentos e portanto precisam de acompanhamento farmacêutico quer no hospital quer no ambulatório mas a segunda competência que nós vamos desenvolver e liga-se à sua pergunta é a investigação clínica investigação clínica é mais abrangente que ensaios clínicos e portanto o que é que nós queremos com esta competência criar diferenciação num conjunto de farmacêuticos que lhes permita estar envolvidos eles próprios desenvolverem estudos fazerem parte de estudos de ensaios de estudos multicêntricos para medir os resultados do medicamento nós estamos numa situação e se calhar vamos falar disso um bocadinho mais à frente em que o orçamento para a saúde temem não em não ser elástico mas a despesa com medicamento está nomeadamente os medicamentos hospitalares está a subir a dois dígitos e portanto é preciso que nós tenhamos e nós temos um sistema que pague esses medicamentos felizmente e portanto dá acesso aos doentes a esses medicamentos mas o método de pagamento que nós temos neste momento de medicamentos tão caros como aqueles que estão a chegar agora continua a ser com base nos ensaios clínicos que levaram à sua entrada no mercado ora os ensaios clínicos têm um conjunto de limitações do ponto de vista do resultado são feitos num grupo especial em situações especiais etc e o que é verdade é que normalmente os medicamentos quando são usados em mundo real não conseguem os mesmos resultados ou o mesmo grau de benefício em termos gerais que é conseguido nos ensaios clínicos mas nós não tendo mecanismos para medir os resultados que os medicamentos estão a originar em mundo real vamos continuar a pagar todos nós os resultados que foram obtidos no ensai clínico e portanto é fundamental que nós criemos no terreno e os farmacêuticos aí podem ter um papel fundamental e daí a diferenciação de colegas nossos para no terreno poderem entrar nestes estudos e poderem adequadamente medir resultados é fundamental que nós geremos evidência no mundo real e é mais um aspecto onde o farmacêutico pode dar um contributo fundamental para a boa gestão e para a sustentabilidade do sistema de saúde fantástico isto recorda-me a cimeira de dados em saúde que vamos organizar em Guente eu lembro-me que o ano passado o professor ainda tentou participar no El Tata Forum no Porto tive muita pena de não conseguir ir ao Porto vamos ver se consegue ir a Guente então porque é um tema interessantíssimo isto que está a falar do Real World Data não é? e como é que os farmacêuticos podem ter um papel importante na criação e na geração destes dados reais não é? de utilização real eu pegava aqui nesta deixa para entrarmos aqui num conceito que foi uma comunicação sua que fez num congresso em 2018 talvez seja aqui uma pequena rasteira para si mas não será de certeza sobre o biosimilares apresentou aqui uma comunicação no Biopharma Summit sobre como é que os biosimilares podem contribuir para a sustentabilidade dos sistemas de saúde eu gostava de pegar aqui neste tema antes de passarmos para o último bloco de perguntas porque realmente no âmbito da literacia de saúde e para as pessoas que nos seguem aqui nas redes sociais no LinkedIn como é que os biosimilares podem realmente contribuir para a sustentabilidade dos sistemas de saúde eu aqui embora biosimilares sejam quando nos referimos a medicamentos biológicos e genéricos seja quando nos referimos a medicamentos químicos do ponto de vista do efeito da sustentabilidade é semelhante à existência dos e de outros e portanto no sistema europeu nós podemos estar todos seguros de que um genérico ou um biosimilar tem as características que lhes permite serem usados indiscriminadamente ou esses produtos ou os originadores e portanto se podem ser usados indiscriminadamente são o mesmo produto e no princípio de utilização de medicamentos mais custo-efetivos se são o mesmo produto nós devemos usar o mais barato qual é a vantagem disto e estamos a falar no sistema europeu que nos dá estas garantias infelizmente não é assim no mundo todo mas no sistema europeu nós podemos garantir e usar um genérico ou um biosimilar temos o mesmo os mesmos o mesmo perfil o mesmo perfil não é um perfil parecido é o mesmo perfil que o do originador e portanto devemos usar sempre o mais custo-efetivo que até pode ser o originador se tiver se conseguir fazer um preço mais barato do que os genéricos ou os biosimilares que estão no mercado portanto qual é a vantagem é num ecossistema onde nós temos cada vez a entrar em mais medicamentos caros dos quais não podemos prescindir por causa dos efeitos que eles têm e da mais-valia que eles trazem nós temos ao mesmo tempo que usar ao máximo o potencial da utilização de genéricos ou de biosimilares porque utilizando genéricos ou biosimilares nós estamos naqueles medicamentos que já tiveram já tiveram o período de cerca de 10 anos de exclusividade do mercado estamos agora a degradar o preço sem degradar as características do produto e portanto se nós pudermos começar a usar estes medicamentos a um preço mais barato através do efeito da entrada no mercado genéricos ou biosimilares sobrar-nos-á mais recursos para continuar a pagar a inovação portanto eu não vejo um sistema que se quer sustentável e que se quer moderno e portanto que utilize os medicamentos inovadores que ao mesmo tempo não façam esforço para usar ao máximo os genéricos e os biosimilares tendo em conta que no sistema europeu está completamente assegurada a qualidade a segurança e eficácia e a bioequivalência ou biosimilaridade destes produtos e portanto é uma obrigação eu costumo dizer que é uma obrigação ética dos profissionais fazer este exercício de usar o mais possível o efeito dos genéricos e biosimilares para continuar a poder tratar os doentes com a inovação que é necessária mas no entanto Portugal comporta-se aí como um país rico porque repara aquilo que se cede é que tal como referido pela doutora Emma Paulino nós estamos a celebrar chegar aos 50% de consumo de genéricos avisos de comer os originais e na União Europeia à média onde os países a maior parte dos países são muito mais ricos que o nosso essa porcentagem é muito mais elevada portanto não se compreende aqui o que é que se passa em Portugal somos masoquistas essa é a parte negativa a parte positiva é que se olharmos para trás tem sido feito um caminho sustentável de aumento embora mais lento do que aquilo que seria provavelmente desejável nós temos uma atitude muito conservadora e muito não só conservadora nos hábitos de prescrição nos hábitos de dispensa mas também muito conservadora no nosso papel que associamos ao nosso poder em termos profissionais e nós temos que resolver isto de uma vez por todas e pôr os interesses dos doentes e da sociedade à frente dos nossos sentimentos corporativos esse é um aspecto que é muito mais latino do que dos países do norte e é por isso que nós depois temos melhores resultados na utilização de genéricos e biosimilares ou na adoção de genéricos e biosimilares nos países do norte que são mais ricos que nós do que nos países onde faria sentido nós usarmos mais estes recursos ainda porque precisamos deles mas apesar de tudo tem sido feito um caminho quer nos biosimilares e aqui também gostava de não apenas mas sublinhar o papel dos farmacêuticos hospitalares no sentido de informarem de forma tecnicamente correta o que são e não são biosimilares dentro do ambiente hospitalar para que os mitos associados a estes medicamentos nomeadamente não terem a mesma qualidade terem pior performance de segurança não poderem ser trocados uns com os outros etc etc e que resulta muitas vezes do desconhecimento e de ideias pré-concebidas que se perpetuam aí os farmacêuticos hospitalares tiveram um papel importante e nós não estamos assim tão mal se olharmos para o relatório do Infarmed relativamente aos medicamentos hospitalares e aos biosimilares nos genéricos nos últimos tempos também temos boas notícias porque temando a estar ali nos 48 49 neste momento eu penso que estamos nos 52% que é um apesar de tudo é um crescimento que é fundamental que continuemos a alimentar por aquelas razões que eu disse e portanto é um trabalho de todos é um trabalho dos profissionais acho que é uma irresponsabilidade dos profissionais continuarem a temar em mitos que a ciência já desmontou há muito tempo é irresponsável e até mostra alguma ignorância que deve ser evitada mas temos que envolver também por exemplo os doentes as associações de doentes para que saibam claramente o que são e o que não são genéricos e assimilares e para que não tenham dificuldades mas também os farmacêuticos que não devem nunca fazer uma pergunta que é que infelizmente continua a ser relativamente frequente que é por exemplo chegar à farmácia e alguém nos perguntar quer levar genérico ou quer levar o de marca isto é continua a ser dividir entre preto e branco quando do ponto de vista técnico ou científico esta pergunta não faz sentido absolutamente muito e portanto temos que mudar as práticas no sentido de estimularmos e de criarmos confiança que já devia ter sido criada há muitos anos relativamente à localização de genéricos e biosimilares para bem dos nossos doentes e para bem do sistema muito interessante fica aqui realmente uma mensagem importante para os farmacêuticos comunitários que lidam com dispensa de medicamentos que já vimos que é muito mais um processo mais complexo do que a simples venda de medicamentos entrávamos aqui ao falar nos farmacêuticos hospitalares professor num conceito que são as equipas interprofissionais a colaboração interprofissional para a melhoria da eficiência no SNS e da sua sustentabilidade como é que vê os farmacêuticos como um elemento chave nestas equipas de saúde são nós temos que mudar o paradigma e mais uma vez se nós eu trabalhei no norte da Europa portanto aí a predisposição para a multidisciplinaridade e para as equipas multidisciplinares é maior do que no nosso país embora muito tenha sido feito nos últimos tempos e portanto a ideia de que as decisões são feitas por médicos depois há uns farmacêuticos e depois há uns não a ideia é como é que nós podemos combinar todas as competências de forma a maximizar as vantagens para o doente e por isso é que eu digo que nós temos de uma vez por todas não usar apenas do ponto de vista teórico aquela ideia de que o doente está no centro do sistema e pôr verdadeiramente o interesse do doente no centro das nossas práticas e das nossas decisões e aí os farmacêuticos podem dar um aporte quer através do conhecimento das terapêuticas quer através da medição de resultados e no envolvimento relativamente às decisões terapêuticas nós estamos numa situação em que neste momento a medicina de precisão e a farmacogenómica são uma realidade e hoje para a mesma situação para a mesma patologia doentes diferentes têm diferentes opções terapêuticas aprovadas na oncologia isto é hoje o dia-a-dia e por exemplo para doentes que têm a mesma patologia as características genéticas do temor podem condicionar diferentes opções terapêuticas logo na primeira linha e é fundamental que haja profissionais dentro das equipas multidisciplinares que ajudem a discutir e a tomar uma decisão este é um aspecto onde os farmacêuticos podem ajudar imenso porque é uma necessidade dos dias de hoje já não podemos negar e onde os farmacêuticos estão provavelmente mais preparados que outros profissionais para dar esse aporte o outro aspecto onde é muito importante é nas escolhas em termos de acesso nós temos como eu já disse um orçamento que temem em não crescer ou crescer pouco e temos que ter decisões baseadas no custo efetividade sem pôr em causa os resultados e aí os farmacêuticos podem também ajudar nas decisões nas escolhas e temos que falar desta palavra nas escolhas tecnicamente fundamentadas para que não tratemos todos por igual podendo tratar uns provavelmente com os mesmos resultados com medicamentos mais baratos e outros que têm que ter medicamentos mais caros e portanto não podemos tirar o custo da equação e eu digo muitas vezes que os farmacêuticos têm que ter uma noção diferente da realidade porque o farmacêutico quando fala em medicamento tem logo três palavras qualidade de segurança e eficácia e eu acho que tem que ter quatro e não ter medo de ter as quatro na mesma equação qualidade de segurança e eficácia e custo porque no mundo real as coisas têm um custo e há um orçamento e portanto é fundamental que essas escolhas que vão ter que ser feitas com base nestas condições sejam feitas o mais adequadamente e os farmacêuticos podem também contribuir para uma escolhas mais justas e mais tecnicamente corretas portanto há um trabalho imenso para os farmacêuticos provavelmente há tarefas que os farmacêuticos deixarão de fazer os hospitalares também os comunitários ou das análises clínicas resultam muito da tecnologia da inteligência da aplicação da inteligência artificial social mas há muitos outros aspectos onde o farmacêutico pode continuar a desenvolver a profissão portanto não é uma profissão que vai acabar é uma profissão milenar e que vai continuar o que temos é que todos nós nos irmos adaptando rapidamente às necessidades da sociedade relativamente à profissão e não ficarmos a achar com esta atitude conservadora de que embora a realidade teima em querer mudar eu não vou deixar porque isto vai continuar como sempre foi não vai portanto nós temos que nos preparar para esta nova realidade sem dúvida sem dúvida isto é extraordinariamente interessante entrando aqui já no último bloco eu chamo aqui a atenção para este conceito de crise do SNS que todos nós sentimos ainda hoje na televisão passava a notícia a notícia absurda de haver demasiadas ambulâncias no Beatriz Ângelo quer dizer quando os telejornais abrem com estas notícias está tudo dito a questão é crise ao mesmo tempo para os chineses é oportunidade portanto encarando esta crise do SNS como uma grande oportunidade para a sua transformação qual é a sua visão de futuro para esta SNS professor? teve aí uma palavra que eu acho fundamental e que às vezes não é usada que é encarando e é preciso encararmos isto como uma crise do SNS e não teimarmos com base em ideias de que quem diz que o SNS está em crise ou que não está a cumprir a sua missão é contra o SNS é um princípio com o qual eu não concordo eu sou completamente pró SNS mas um SNS como eu dizia no princípio cumprir a sua missão e para que nós consigamos ter um SNS cumprir a missão temos que encarar as dificuldades que o SNS está a ter e não negá-las e o objetivo que eu acho que é fundamental é que em vez de nos focarmos no processo que era aquilo que eu dizia um bocadinho para as alterações das profissões há uma tendência para focar no processo que é não alterar o SNS em nada porque ele foi originalmente desenhado assim se nós estamos a ver que o processo não traz o resultado adequado o que é importante é que nós nos fiquemos no resultado e que usemos os processos que em cada momento foram os mais adequados para manter o resultado e portanto se nós continuarmos a teimar mantermos o mesmo processo apesar de dos resultados não serem bons nós não estamos a ser amigos do SNS nem estamos a defender o SNS e aquelas pessoas que mais dizem que temos que defender o SNS e garantir que o SNS está bem que não tem problema nenhum para não fazer o jogo dos privados são as pessoas que mantendo esta atitude estão a criar as condições para que a resposta dos privados venha cada vez mais a substituir o SNS e acho que não é não é a situação mais adequada portanto nós temos é que identificar quais são as fragilidades do SNS verificar que recursos nós temos no terreno disponíveis para garantir a resposta a que o SNS está obrigado constitucionalmente e usá-los a bem do SNS e a bem dos doentes e aí entram mais uma vez os aspectos relacionados com os farmacêuticos e que se ligam um bocadinho ao que eu disse inicialmente provavelmente não eu tenho a certeza que os farmacêuticos podem fazer mais não diminuindo a qualidade da prestação antes pelo contrário em muitos casos ajudando a retirar a pressão no SNS e a permitir e a permitir que o SNS cumpra papéis que até agora está soberbado por outros que podem ser feitos por exemplo pelos farmacêuticos comunitários para que possa para que o SNS torne tenha uma maior resposta portanto nós todos temos que sair desapaixonadamente a identificar quais são os problemas que o SNS tem neste momento porque esperar seis horas doentes urgentes numa urgência não é de certeza bom ter esperar 500 dias por uma consulta não pode ser bom e portanto nós temos que ajudar todos a que o SNS possa ser melhor e não continuamos a negar a evidência porque quer dizer chega a certa altura as pessoas fartam-se de que lhes de serem enganadas porque as pessoas estão a ver todos os dias o SNS a não cumprir e os responsáveis continuam a dizer que o SNS está robusto a garantir os cuidados etc e portanto este seria o fim do SNS se persistíssemos nisto e portanto a posição da ordem dos farmacêuticos é e tenho a certeza de todos os farmacêuticos criar as condições prestar os serviços que estejam na sua competência e sublinho isto porque é importante que todos nós percebamos qual é a nossa natureza e a natureza de ter uma das profissões estando na sua competência que possamos desenvolver todo esse potencial para prestar melhores cuidados e para garantir a sustentabilidade do SNS sem dúvida é uma excelente forma de terminarmos aqui a nossa entrevista fica aqui este apelo que em certa medida como foi aqui já referido estamos a assistir já a esses progressos efetivamente motivados por fatores externos como foi o Covid e não por uma orientação política estratégica que devia ser essa a que estar em curso a partir de um reconhecimento das dificuldades não é? que foi isso que foi aqui frisado e mencionado ao longo daqui foi uma excelente entrevista falámos aqui do papel dos enfermeiros na promoção da saúde e o bem-estar dos farmacêuticos dos farmacêuticos tenho que cortar essa parte dos farmacêuticos falámos aqui do papel dos farmacêuticos na promoção da saúde e do bem-estar como o farmacêutico pode ser a porta de entrada para o SNS falámos aqui no uso racional de medicamentos e no aconselhamento aos pacientes como o farmacêutico pode ter um papel fundamental na redução de custos do SNS pelo facto de conseguir mais eficácia nas terapias que são recomendadas e falámos aqui também nos farmacêuticos como um elemento chave nas equipas numa saúde interprofissional e cada vez mais o conhecimento dos farmacêuticos fundamental para garantir não apenas a qualidade dos cuidados mas também a sua sustentabilidade em termos de custo e nestes grandes desafios e oportunidades para o SNS que esta crise encerra havendo esta vontade e humildade de reconhecer os problemas e colaborar mais a ordem dos farmacêuticos pelo que eu percebi aqui está ao dispor Sim senhor foi um prazer muito obrigado muito obrigada professor foi realmente um gosto e até breve vamos mantendo em contacto até breve obrigado oi 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 o Tchau, tchau. Tchau, tchau.